Márcia, Marial, Acatado, que é a igreja, são os dias que estão em joão, é o Alucentos, Pouquim, Nafecena, Arauá, Alineiro Santos, Nauvaz, Edmina de Jesus, Orteão, Hipolete, Pitó, Andaluzo. Região do Pujim, Pujim, Retroção da Silva, Santos Juvão, Edmina Ordeira, Alô, 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 Robinho! É que o Díorme Santos! E o Morreia? É que o Díorme Santos! Maranhão! Cícera! Monsenhor da Câmara! Estefão Palmeira! Jairinho Semeneário! Rona Lega! Boque Ará! Juliana Palmeira! Região Órtir! Sede, Otair e Conceição! Galão Floresta! Amém! Ruiz Santos! Cíquia de bola! Elezinha! São Paulo e do Féu, do Tchão, Maria de Prata, Fala Lopes, do Rio de Janeiro, Dias, Maruí, Dahera, Rosário, Renata Santos, Católogos, Maria, Jogaraduco, Aleska, Jogar, Márcia e Socorro, Aguilhenas, Maria Almas, Ezequiel Azul, Fala, Alônia, Marinho de Pátria, São Tomádio, Tânia, Colômbia, Jornal do Salve, Suíça, Vitor Maria, Pelo Amado, Vicente, Aronau, Melhorrisa, Augusto Durango, Alônia e São Luísa, Ponto Morro, Jacinto Neto e Pinto, Santa Lúcia, Jornal da Alônia, Leite da Nova, Alônia, Da Nova, Câmara geleada, Santa Lúcia, Pelo Amado, Deus Goal, Visite, Felic Esther, Murray Boas Molineos. Mas a gente está presente na música arenas, né?